Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu atraio quem eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem 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 eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem 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 eu atraio com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem 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 eu atraio com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem 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 eu Alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu atraio quem eu atraio quem eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu atraio quem eu atraio com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória.